Até nisso, inclusive você falou que tem um pouco de depressão, né? Você teve, você tem isso? Sim, eu sou ansiosa, né, mano? E eu tenho picos de ansiedade, tanto é que a gente, o que rolou foi isso. Tive uma crise de ansiedade e não consegui fazer o trampo porque tava fazendo várias outras coisas. Sim, sim, você falou. E junto com a ansiedade, vem várias outras coisas também. Por exemplo, eu tenho, dentro disso, eu tenho um negócio da auto-sabotagem que é muito grande, tá ligado? Hoje eu já consigo identificar, por exemplo, quando eu estou me auto-sabotando. Hoje, por exemplo, eu tava lá, né, mano, escovando o dente, me arrumando pra vir. E aí eu fiquei pensando, puta, mano, acho que eu vou falar várias besteias, talvez é melhor nem ir. Acho que não... Ah, mano, mas ninguém vai assistir, pra que que eu vou? E aí eu falei, mano, eu tô me auto-sabotando pra não ir no barato. Pra que que eu vou fazer isso? Não, tem que ir, tem que ir. E o meu companheiro também me ajuda muito, né, mano? Muito, muito, a gente conversa muito. E eu falei, não. Aí hoje eu já consigo identificar o que tá acontecendo, quando eu tô me auto-sabotando. E... E aí isso foi levado também pra dentro do que eu faço. Tipo, tanto é que depois de psicosolto, que eu falei desse ato pra vocês, eu achei que eu nunca mais poderia escrever algo melhor do que psicosolto. Ou algo à altura de psicosolto. Sim, sim, sim. A mesma coisa do ritual. Eu achei que tudo que tinha pra falar do ritual já tinha sido falado. E tudo que eu falasse depois disso era mentira, que eu tava inventando coisa da minha cabeça, sabe? Então, essa auto-sabotagem, ela também trava muito a gente artista. E aí é difícil, porque o artista independente, ele depende dele, mano. É, por isso eu que... Então tem várias... É, tem várias neuroses na cabeça, várias coisas que você precisa lidar. Então tem um soltinho... Tem, ele fica, mano. Você não vai não no bagulho, você não vai no bagulho. Não, tipo, sai pra quê? Quem que vai ver? Oxi, fica em casa. Gastar essas coisas, fica aí, besta. É real, gente. Não, imagino que eu... De vez em quando eu tenho essas loucuras aí. É isso, tipo... Tipo, aí eu vou, não, vou nessa... Você não passa de uma farsa, mano. Que você tá mentindo, você tá metendo louco, você não... Sabe? A cabeça da gente, mano, é o maior labirinto que nós temos. Você acha que isso acredita... Isso... Vem naquela parada de também... Isso aí cai no desacreditar também de você, né? Você acha que cai nessa parada, tipo... Ah, puta. Será que isso é pra mim? Será que eu vou conseguir? Isso cai nisso também? Muito, mano. Muito, muito, muito. Porque... É... É... No meu caso, assim... Já tem um tempo que eu tô trabalhando com isso, né? E aí tem vezes, mano... Principalmente agora, assim... Com as redes sociais e tudo. Parece que o mundo inteiro tá andando e você tá parado. Sim. Principalmente se você não é hype, viu, gente? Principalmente, né? Então parece que tá todo mundo, tipo... E não todo mundo que eu digo da cena e tal. O mundo mesmo tá andando e você tá parado. E aí você fica... Poxa, então acho que, né, mano... Acho que não dá mais, não. E aí você se vê dentro de umas ruas sem saída... Que parece que não tem pra onde ir, sabe? E aí você realmente fala... Olha, acho que eu tenho que parar de escrever... Vou procurar um trampo... Não que você não sei... Mas procurar um outro trabalho... Uma outra coisa pra fazer... Aí você para e pensa... Eu vou fazer o quê? Se é só isso que eu sei fazer, tá ligado? Como que vai ser? E aí você sofre mais... Porque você fica... Poxa, mas eu não sei fazer nada, sabe? Eu só sei fazer isso... Mas fazer isso é tão bom! Então eu entro muitas vezes nesses... Nesses lapsos, assim... Nesses labirintos mesmo da cabeça, sabe? E aí... O que a gente tem que fazer? Terapia... Se cuidar como pode... Cuidar da saúde mental mesmo, né, mano? Com a chegada da pandemia... Muito tem surgido esse assunto da saúde mental... Porque os números de ansiedade, mano... De depressão, o barato dobrou, mano... Sim, sim, sim... Tipo... É sinistro... E a nossa geração tem muito esse problema, né? Sim... A nossa, tipo... Sei lá... Dos... Dos... De dois mil pra cá... A gente sofre muito com isso... Porque a gente tem as redes sociais... Que é um bolo de informação... Um bolo de um monte de coisa em cima da gente... A gente tem que participar dessa rede social... Tipo... Enquanto trabalho... É... E aí fica difícil de lidar com essas coisas... Porque... Eu também tenho notado, assim... Um lance... Eu não sei se é essa palavra de romantizar... Mas... Uma glamorização dessas doenças, tá ligado? Tipo... Da ansiedade... Ou da depressão... E dos outros transtornos, né? Que tem... É... Quando na verdade, mano... Isso é muito sério... Tipo... Se você tá ruim do joelho... Você não finge que o joelho não existe... Ou que tipo... Ai... Vai passar daqui a pouco... Por que que com a nossa cabeça... Com a nossa saúde mental... A gente faz o mesmo, tá ligado? Se eu tô... Quebro o joelho... Eu vou no médico... Pro médico cuidar do meu joelho... Se eu não tô boa da cabeça, mano... Eu preciso ir num lugar... Onde eu consiga ficar boa da cabeça, tá ligado? Sim... Afinal... Isso vai refletir no meu físico, mano... Tanto é... Que foi o que rolou nesse dia... Tipo... Eu tive uma crise... Eu tive... Achei que ia desmaiar no meio da rua... Falei... Meu Deus... Eu tô sem documento... Vou desmaiar aqui... As pessoas não vão nem saber quem eu sou... E... E não é a primeira vez... Então tipo... Me dá taquicardia... Eu fico tremendo... Eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar... Eu não consigo respirar... É horrível... É horrível... Então... É... Hoje eu tenho dado mais atenção pra essa parada... Porque... Vai chegando um momento que vai virando uma bola de neve... Um monstro enorme... Você não consegue mais controlar, tá ligado? Sim... E aí você se vê muito mal... Muito mal... Então hoje eu dou mais atenção pra isso... E nessa parada assim de tipo... É claro... A gente tem que falar sobre a saúde mental... Mas de uma maneira, mano... De fato... Quais são os meios que a gente pode tratar disso... O que a gente pode fazer... É... E falando de classe assim... Né, mano... Parece que... Parece não... Tipo... Foi imposto que pessoas pobres não podem ter... É... Depressão... É... Que é frescura... Frescura... Pra pobre é... Pra pobre é frescura... Só rico pode ter depressão... Pra pobre é frescura... Porque pobre não pode ficar... Porque tem dia, mano... Que a gente tá deitada... A gente não quer levantar... Tipo... Não tem força que faz ela levantar da cama... E aí como que uma pessoa pobre vai fazer, tá ligado? Se precisa fazer o trampo dela... Corre dela... Então também tem que ter assistência... Pra... Pra pessoas pobres, tá ligado? Uma conversa... Uma... Um... Sabe, mano... E aí eu vi que no ano da pandemia... No último ano... É... Vários cortes dentro da... Da área de saúde mental... Da área de psicologia... Foram feitos, né, mano... É... Então a gente tem uma parcela de pessoas que tá sendo desassistida, mano... Que não tá sendo atendida... E essas pessoas precisam tanto quanto outras... Outras doenças, mano... Porque tá... É a doença do século, né, mano... É a doença da geração e tal... E aí, beleza... Como que a gente vai tratar disso? Como que a gente vai tratar... É... Pra que isso não aconteça, né... Porque... Talvez... Se eu tivesse... Sei lá... Sido vista desde pequena... Porque desde pequena eu tenho, né, mano... Eu sou ansiosa e tal... Talvez hoje eu saberia lidar de uma outra forma com isso... Porque eu tô aprendendo agora... Né... E... Então, assim... É uma parada que a gente tem que trocar ideia... Tem que falar assim, mano... Sem romantizar, tá ligado? Sem achar que... Ai, é o floco... Porque não é, mano... Mano... É um pesadelo... É horrível... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar, mano... Tem que tratar pra... Porque não dá pra viver a vida assim, não, mano... Não tem como... Não é possível que seja só isso... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Mas pode ser tratado e a gente tem que tratar... Amém.